iPhone 7 em 2023, será que vale a pena? Hoje nós vamos trazendo mais um vídeo para contar um pouquinho sobre a minha experiência com o iPhone 7. Tem vários vídeos aqui no canal já falando do iPhone 7, dá uma olhadinha na descrição e na playlist que nós vamos deixar listado no vídeo de hoje. Com certeza você vai tirar bastante proveito desses vídeos e vai responder as suas perguntas e as suas dúvidas referentes ao iPhone 7. Dá uma olhadinha na descrição, nós deixamos o link sempre do produto que nós estamos analisando com o melhor preço da internet, com cupom exclusivo aqui para você que está assistindo esse vídeo. Tem o link do nosso grupo de ofertas, se você quiser comprar qualquer produto na internet com desconto, entra lá no nosso grupo, o pessoal está gostando bastante. E também tem o nosso clube de membros por apenas R$10, você tem vários benefícios aí por fazer parte do nosso clube de membros aqui do canal. O iPhone 7 foi feito para durar, isso porque ele conta com uma carcaça de alumínio, tá? Então como vocês bem sabem, eu trouxe um vídeo aqui, inclusive só um detalhe, eu falei para vocês que comprei uma capinha, trouxe uns shorts aqui no canal. Olha como que a capinha ficou bonita. Essa aqui é a vermelha, tem várias cores, vou comprar outras cores para trazer também vídeo aqui para vocês, mas essa capinha é 360 graus, né? Que a gente chama. Ele tem um corpo de alumínio, então é um corpo muito resistente, durável aí, principalmente com relação a quedas e etc. A gente sabe que alumínio, por exemplo, é o mesmo material do MacBook Air, que está até aqui atrás, né? A caixa dele, mas a gente já trouxe alguns vídeos aqui, realmente é um material muito resistente. Ele tem uma tela de 4.7 polegadas, botão Dolce ID, esse é um grande diferencial, principalmente com relação a outros aparelhos, né? Tem quem gosta aí do Face ID, que por um longo tempo ficou deixando a desejar por não desbloquear com a máscara, o pessoal sentiu saudade, né? Desse botão aí, o Dolce ID. É o mesmo botão que eu utilizo no MacBook Air, que também tem esse Dolce ID. E aí fica muito fácil de baixar aplicativos na Apple Store, de fazer pagamentos, bem fácil ali, ele reconhece muito bom. E no iPhone 7 tem a versão 2, né? Que é a última versão do Dolce ID. Eu estou fazendo uma pausa rápida aqui nesse vídeo que vocês estão assistindo, para mostrar o nosso clube de membros aqui do canal. É feito pelo Apoia-se, uma plataforma super segura e por apenas R$10,00 por mês. Você pode ter acesso às lives e vídeos antecipadamente aqui no canal, lives exclusivas. Grupo exclusivo de ofertas diárias e cupons e ofertas exclusivas para quem está nesse grupo. Tem também o direito de definir os temas dos próximos vídeos no canal. Além disso, sorteio de produtos analisados. Então, às vezes, a gente está com algum produto aqui em estoque que nós já analisamos. A gente vai fazer sorteio lá nesse clube de membros, para quem participar desse clube de membros. E também cursos completos criados por mim, o analista. Onde nós vamos ter um curso completo de informática, de montagem, de computadores. Vai ter bastante novidade legal chegando por aqui. Dá uma olhadinha na descrição, tem um link. Apenas R$10,00 por mês você tem acesso a todos esses benefícios. Algo que eu acho muito interessante no iPhone 7, e isso poderia ser limitado por muitos outros aparelhos, é esse botão aqui, o botão de silenciar. Esse botão que fica na lateral agora está silenciado. Se eu colocar ele para cima, ele sai do modo silencioso. Se eu colocar para baixo, ele entra no modo silencioso. Muito fácil de chegar e deixar o modo silencioso ativado no iPhone 7. Isso é algo que poderia ser imitado em outros aparelhos. Como eu falei para vocês, o iPhone 7 é um modelo bonito. Ele tem a câmera de 12 megapixels na traseira, que vai permitir que você grave vídeos em 4K até 30 quadros por segundo. Câmera frontal de 7 megapixels. A traseira tem a abertura de foco 2.2. É uma câmera, sim, que vai permitir que você gerencie as suas redes sociais. Logicamente, talvez outros aparelhos vão te apresentar mais opções. Ele tem aqui apenas uma câmera. Mas é uma câmera que a gente recomenda principalmente para quem tem uma loja no Instagram, quer gerenciar suas redes sociais com mais tranquilidade. Acaba sendo aí um dos iPhones que nós recomendamos. Lógico que eu estou falando de um iPhone de R$1.000,00. Se a gente for para modelos mais caros, tem várias outras opções que a gente pode analisar também. Lembrando que todo comparativo que a gente faz do iPhone 7 é de modelos de até R$1.000,00. Não é justo comparar um celular de 2016 com, por exemplo, o S20 FE, que está na faixa de R$1.500,00. Então, essa é a nossa comparação. É por isso que nós estamos trazendo esse smartphone aqui no canal. Algo que incomoda um pouco, talvez, com relação ao iPhone 7, são as bordas. Como vocês podem ver, ele poderia ter um aproveitamento de tela maior. Mas essa tela aqui de 4.7 polegadas, ela é um pouco pequena para os padrões atuais. Isso é algo que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Isso fica a critério de cada um de vocês. Mas é um ponto aí que eu coloco como um ponto negativo. Ele vem equipado com o A10 Fusion e tem 2 GB de memória RAM. Lembrando que memória RAM para iPhone, isso não contém nada. Porque o gerenciamento do iOS é muito bom. A gente está falando por que o iOS é melhor do que o Android. Eu vou trazer um vídeo aqui explicando sobre isso. Mas, basicamente, é que o Android serve para vários aparelhos. O iOS é feito para rodar nos iPhones. Então, é um sistema exclusivo e da própria Apple. Então, 2 GB de RAM é tranquilo. Dá para você colocar de 2 a 3 aplicativos abertos em simultâneo. Em smartphones, iPhones mais novos, isso se estende muito mais. Mas o gerenciamento de memória é bem tranquilo. Você não vai sentir travamentos, problemas para fazer multitarefa. É bem tranquilo. A menos que você deixe mais de 3 aplicativos abertos para trabalhar ao mesmo tempo. E talvez você tenha alguma dificuldade com relação a isso. E o A10 Fusion roda qualquer jogo da Apple Store. Ele roda. Como vocês estão vendo aí, eu tenho baixado vários jogos. Inclusive, um jogo que a gente já trouxe um vídeo aqui no canal. Aí vocês podem dar uma olhadinha aí na nossa playlist, nos outros vídeos. É o E-Football. É um jogo de futebol. A gente testou. Rodou aqui ele na qualidade alta em 30 quadros por segundo. Lembrando que essa tela é só 60 Hz. Então, não adianta aumentar muito essa quantidade de quadros por segundo. E roda tranquilo. Não esquenta tanto, tá? Ele vai esquentar um pouco, mas não esquenta tanto. E você vai conseguir sim ter o smartphone para rodar aí os seus jogos, tá? O ponto de atenção é a bateria dele, que é uma bateria ruim, entre aspas, né? Por assim dizer. Eu sempre falo entre aspas, porque o iPhone 7 entrega para mim mais bateria do que o meu Z Flip 3 que eu estava utilizando anteriormente. Então, ele está dando aqui em torno. A gente pode até ver quanto que ele está dando aqui. Bateria. Pode até ver quanto que ele está dando exatamente agora, depois de algum tempo de utilização. A saúde da bateria continua em 100%. Inclusive, eu vou trazer um vídeo aqui no canal explicando para vocês como que eu deixo essa bateria sempre em 100%. E tempo de tela ligada, como vocês podem ver, está dando quase 6 horas de tela ligada, enquanto o meu Z Flip dava de 3 a 5 horas de tela ligada. E eu utilizando, inclusive jogando 22%, assistindo jogo na Globoplay, tranquilamente, está dando em quase 6 horas de tela ligada. Então, para vocês verem que é uma bateria ruim, em 1910 mAh, se eu não estou enganado. Mas, é que vai te entregar aí, se você utiliza pesado, você vai carregar ele 1 hora da tarde. 1 hora da tarde, se você tira 8 horas da manhã, que é sempre o parâmetro que a gente usa, 1 hora da tarde você vai ter que dar uma recarga nele. Se você usa tranquilo, talvez 4 horas da tarde, resumidamente, você vai ter que carregar ele pelo menos 1 ou 2 vezes por dia, dependendo da sua utilização, tá? Mas isso acontece também com outros smartphones, inclusive smartphones atuais. Então, não sei se esse ponto é tão negativo assim. Estou fazendo essa pausa rápida no vídeo para mostrar o nosso grupo de ofertas exclusivas do WhatsApp. Dá uma olhadinha, o link está na descrição. Eu sempre trago as melhores ofertas que estão hoje no mercado, iPhone 13, iPhone 14, aqui no nosso grupo de ofertas. S20 FE já apareceu aqui a 1.400 reais. Então, vale super a pena você entrar no nosso grupo de ofertas. Dá uma olhadinha na descrição. Depois não vai reclamar que você não conseguiu economizar na hora de comprar o seu smartphone, fone de ouvido, vestimento, o que você quiser, a gente coloca aqui no nosso grupo de ofertas. Não esquece de dar uma olhadinha na descrição. Com relação ao iPhone 7, nós recomendamos a versão de 128 GB, porque ela está na faixa de mil reais. As versões um pouco mais com menos GB, como a de 64 GB, 32 GB, não fogem muito desse valor. Então, para você ter um smartphone que você vai baixar vários jogos, vai conseguir gravar foto, gravar vídeo, tranquilo. Compra a versão de 128 GB, já que você está economizando aí na compra do smartphone. Um ponto negativo é que a câmera frontal grava apenas em Full HD. Então, esse é um ponto negativo. Mas, como eu falei para vocês, a câmera traseira, 4K, 60 quadros, 30 quadros, perdão. Tem muito smartphone hoje da Samsung que não vai gravar, na faixa de mil reais, que não vai gravar em 4K. A tela é do tipo IPS, não é AMOLED, tá? Então, esse é um ponto de atenção. Você vai notar que aqui os pretos, os pixels pretos, eles estão ligados. Então, a tela é um pouquinho diferente da AMOLED, que o pixel realmente, quando é preto, ele está desligado, tá? Mas, é uma excelente tela, na minha opinião. E tem apenas 60 Hz. Não poderia ser melhor, por assim dizer, até porque hoje a gente só tem telas melhores, não com relação à tecnologia IPS ou AMOLED, mas com relação a Hz, só no iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro, então, você não vai ter muita diferença aí de outros iPhones, tá? E não poderia ser melhor porque isso gastaria mais bateria. Embora, olha só esse detalhe, super rápido de mexer. Então, como eu falei para vocês, iOS, Apple, tanto no MacBook, que eu até trouxe um vídeo recente falando sobre isso, quanto também iPhone, iPhone antigo, vai rodar como se fosse 90 Hz. Eu diria que 90 Hz, não 120. Então, você não vai notar muita diferença. As bordas, como eu falei para vocês, podem incomodar um pouco na utilização, principalmente se você está acostumado aí com smartphones com telas maiores. E aqui está a nossa recomendação. Eu pagaria, no máximo, R$1.000 no iPhone 7, tá? Então, se você encontrar um pouquinho mais caro, não compra, porque não vale a pena. Aí, a gente vai falar de outros aparelhos. S20 FE, A73, aí é outros aparelhos. Agora, se você quer entrar no ecossistema Apple, é o seu primeiro iPhone, quer utilizar aí no dia a dia, ele está com a iOS 15, então vai rodar todos os seus aplicativos, tranquilo. Mesmo não recebendo mais atualizações, pode ficar tranquilo. Pagaria até R$1.000,00 e nessa versão, 128 GB, tá? Aí, vai valer a pena, sim, você comprar o iPhone 7, principalmente se você já tem um MacBook, se você quer montar um ecossistema Apple e começar com um celular um pouco mais barato, o iPhone 7 é, sim, a nossa recomendação. Dá uma olhadinha na descrição, comentário fixado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece aí, também, de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Até a próxima. Tchau, tchau.